Olá, meu nome é Guilda Matané-Libanesa e eu dou aula ao Paulo Brasileiro. Agora nós vamos fazer alguns movimentos bem fáceis para pessoas que não sabem dançar. Primeiro, vamos fazer a cabeça, rodapôs quente assim. Contrário. O ombro, nós vamos puxar sempre para trás. O busto. Contrário. Quadril, circular. Contrário. Contrário. Para cima. As mãos. Basta palmas. O dedo vai fazer bico. Cruda. 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 Em lugar das mãos, em cima de cabeça, em cima de ombro, fora de corpo e número 4 aqui. Não existem as mãos aqui ou paradas aqui. Sopra. Cruda. 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 Em danças religiosas e calíveis pode deixar as mãos aqui. Mas na dança moderna sempre mantém em cima. Vamos alongar mais. Cruda. 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 Sobe lá. Outro lado. Outro lado. Aplida. Supla. Um, dois, um, dois. Con balança. Outro lado. Outro lado. Outro lado. Aplida. Outro lado. Sobra a pinta. Amém. Amém.